Música Olá, muito boa noite. Está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE. E vamos aos destaques do esporte desta segunda-feira. A rodada do final de semana das séries A e B do Brasileirão. Gaúchos vencem pela Liga Nacional de Futsal. Brasileiro ganha título de duplas em Wimbledon. E na entrevista, vamos falar de acro-ioga. A gente começa falando, claro, de futebol. Vamos conferir como foi o Grêmio na Série A, o Inter, o Juventude e o Xavante na B e também o Ipiranga na Série C. Mesmo com susto no gol contra de Thierry, o medo da terceira derrota em casa deu lugar à festa de Lucas Barrios, que marcou duas vezes na vitória sobre a Ponte Preta. Já na Série B, foram três derrotas gaúchas. Na sexta, o Brasil abriu a rodada jogando em casa, mas perdeu para o Figueirense e está a um ponto da zona de descenso. O Xavante somou a sua quarta derrota nos últimos cinco jogos. Já o Juventude chegou à Fortaleza como líder e saiu como vice. A partida foi decidida antes dos dez minutos. Num apagão, o time jaconeiro viu o Ceará marcar dois gols em dois minutos. E foi isso, 2 a 0 para o Vozão. E o Colorado também decepcionou seu torcedor. Mantendo sua campanha irregular, o Inter foi a Maceió e perdeu para o CRB, 2 a 0. Com esse resultado, o Inter caiu para sétimo lugar. Na Série C, o Ipiranga perdeu para o Joinville fora de casa e despencou da tabela. O jogo foi 2 a 1 para os catarinenses e cada time perdeu um pênalti. E dos gramados, vamos para as quadras agora? Porque pela Liga Nacional, a ACBF jogou em Carlos Barbosa e venceu o Foz Cataratas por 3 a 1. A equipe agora é a oitava na competição. Veja os gols. Aos 12 minutos, Jess, em jogada individual, abre o placar para a equipe de Carlos Barbosa. Um golaço! Cobrança de escanteio ensaiada e João amplia para os donos da casa, 2 a 0. O mesmo João vai fazer o terceiro na cobrança de tiro livre. Tudo isso no primeiro tempo. Na segunda etapa, a Elenilson desconta para os paranaenses. Mas ficou nisso. A CBF 3, Foz Cataratas 1. O outro gaúcho que jogou pela Liga Nacional foi o Atlântico, que venceu o Guarapuava por 3 a 2 fora de casa. E agora ocupa a décima posição do torneio com um jogo a menos. Veja na reportagem da TV Bom Dia. O Atlântico jogou na noite de sábado no ginásio Joaquim Presto e o Joaquinzão na cidade de Guarapuava, no Paraná, em uma partida válida pela 13ª semana da Liga Nacional de Futsal. Com a bola e jogo, a partida teve um início bem disputado, com as duas equipes buscando ataque. Mas foi o Galo Verde Rubro que marcou o primeiro, com o Keké, aos 5 minutos e 34 segundos da primeira etapa. No segundo tempo, o Verde Rubro continuou cadenciado. E a partida, aos 11 minutos e 23 segundos, num belo chute de Willian, ampliou para o Atlântico, 2 a 0. Keké voltou a marcar para o Atlântico, aos 17 minutos da segunda etapa. Faltando 23 segundos para o final da partida, Gauchinho descontou para o time da casa. E apenas 14... Agora vamos para os tênis, então, porque desde 1968, quando o esporte se profissionalizou, é a primeira vez que um brasileiro vence um Wimbledon. E esse feito foi conquistado por Marcelo Melo, que junto com o polonês Kubot, faturou o título de duplas. No tênis, o brasileiro Marcelo Melo, ao lado do polonês Lukasz Kubot, conquistou o único Grand Slam que faltava para um tenista brasileiro. Eles tornaram-se campeões de dupla do torneio de Wimbledon. A vitória só veio depois de 4 horas e 41 minutos, contra o austríaco Marac e o croata Pavit. Além do título na grama sagrada de Wimbledon, o mineiro Marcelo Melo garantiu a primeira colocação no ranking individual de duplas. Ele, que em 2015 havia conquistado o Roland Garros, na ocasião, ao lado do croata Ivan Dodd. Pelo Grand Prix de vôlei feminino, o Brasil fechou a segunda fase neste final de semana, mas a seleção do técnico Zé Roberto não foi muito bem, não. E pelo Grand Prix de vôlei, o final de semana não foi nada bom para as meninas do Brasil. No sábado, a seleção brasileira perdeu por 3-7 a 0 para a Tailândia. E no domingo, as adversárias foram as anfitriãs, as japonesas. E nova derrota, 3 a 2. O time do técnico Zé Roberto caiu do quinto para o sétimo lugar. Lembrando que para a fase final, na China, apenas 5 seleções se classificam. Na próxima quinta-feira, dia 20, as brasileiras voltam à quadra para enfrentar a Bélgica. Dessa vez, no Brasil. O jogo será em Curitiba. A seleção brasileira passa por um momento de renovação. E agora, no plano de jogo, conheça a acro-ioga. E quem fala sobre essa técnica de exercício e também meditação que mescla ioga convencional com acrobacia é a professora de educação física que está aqui conosco, Marilice Bastos. Boa noite, Marilice. Tudo bom? Tudo bem? Obrigada pela tua presença. Eu queria que tu explicasse para nós o que é basicamente o acro-ioga. Bem, o acro-ioga é uma modalidade bem nova aqui em Porto Alegre, mas que está tendo muitos adeptos. Por quê? É uma atividade que, em especial, trabalha muito a confiança, une as pessoas e faz com que elas tenham uma autoestima bastante elevada e além de todos os benefícios físicos e espirituais que a prática proporciona. É uma modalidade do ioga que mescla dança, acrobacias, massagem tailandesa e os asanas, as posturas do ioga tradicional. Então, é uma atividade bastante completa e é bastante artística também, porque a gente cria coreografias, né? E essas coreografias são trabalhados muitos elementos que dispõem, assim, de todos os grupos musculares, sabe? E trabalha muito força, muito equilíbrio, muita flexibilidade, coordenação motora. E basicamente a gente tem três elementos para trabalhar o acro-ioga. Tem a pessoa que faz a base, que é aquela que dá as coordenadas para o movimento, né? Ela é muito essencial, é muito importante, porque ela que faz com que aconteça o voo. O voo é feito pelo voador, que é aquela pessoa que fica no aéreo, a gente chama, né? Que é coordenada ou pelos pés ou pelas mãos da base. A gente chama de voo, então, a base e o anjo. O anjo é a pessoa também muito essencial, porque ela fica cuidando, cuidando a execução dos movimentos da base do voo. Então, protegendo para que aquela pessoa que está voando não caia, dando dicas, ajudando a base a fazer, dar as dicas para o voo fazer os movimentos. Mas essa terceira pessoa, ela não interfere, assim, ela só fica, na verdade, cuidando mesmo. Cuidando, um lado muito próximo. É importante ela não tocar, né? Para que a pessoa que está no voo sinta, perceba o toque do colega, que é a base, né? E perceba para onde ele está jogando aquele movimento. Para um lado, para o outro, para cima, para baixo. E o anjo, ele entra no momento que é preciso, realmente. Tipo, ah, vou cair. Sim. Aí o anjo vai lá, dá uma ajudinha segura para aliviar a queda, enfim. Claro. Mas é feito com muita proteção. A aula também tem várias etapas. A gente faz os asanas, a meditação, a respiração, né? É muito importante toda essa parte da concentração, né? Da gente focar. O foco é outra coisa muito especial, assim, que o Acro traz. Em pouco tempo, você tem uma mudança na vida diária, assim. Que bacana. Em várias situações, porque tu passa a ter uma concentração maior, um cuidado maior com as outras pessoas também que estão à tua volta, com o ambiente, né? Tu passa a ter um conhecimento que ultrapassa o teu corpo e tu chega no colega, né? Então, ele está sempre contigo. Então, é bem comum começar a prática e a gente já se reunir para sair, ir nos parques, ir na casa de um colega, de outro. E aí, a gente é uma família, assim. É muito importante. E, Marilice, quem quiser mais informações, tem alguma página no Facebook, algum site que pode buscar? Então, o DCDA atualmente é praticamente o único lugar que oferece aula de Acro Yoga aqui em Porto Alegre. Fica na Avenida Protássio Alves, 3.150. Eu sou a professora de lá, eu que administro o espaço, que oferece também outras atividades, como modalidades circenses, dança moderna de Martha Graham, dança contemporânea, tecido acrobático e o Acro Yoga. Nossa, está batendo todas as outras modalidades, porque vem com toda essa questão das amizades, né? Essa questão de ter pessoas próximas. O toque é muito importante, assim, o carinho, o contato que o toque dá. Aí, tem o telefone para contato, que é 5199911 5907. A página no Facebook é DCDA. Quem quiser pode procurar por mim também, Marilice Bastos. E eu passo todas as informações. Lá tem vídeos, tem fotos, enfim. Tá certo, Marilice. Muito obrigada pela tua presença aqui. De nada, eu que agradeço. Obrigada. Pois é, enquanto a meditação e o silêncio da yoga são fundamentais para a paz interior de muita gente, para outras, o que alimenta o espírito é a velocidade do ronco de um motor. Perfil essencial para quem sonha em ganhar a vida ou se divertir em pistas de corrida. E o kart é o berço para futuros pilotos e diversão também para os amadores. Automobilistas de destaque, como Ayrton Senna, Mikael Schumacher, começaram no kart. E essa paixão não tem idade. Rapidez e concentração. Essas são algumas características do kartismo. Um esporte que, para ter bons resultados, depende da agilidade e do profissionalismo do piloto. O Heitor tem sete anos. Aos quatro, ele começou a treinar no cartódromo aqui de Passo Fundo. Mas as competições profissionais começaram mesmo aos seis anos de idade. Em pouco tempo, ele se tornou bicampeão sul-americano, campeão gaúcho e também vice-campeão da Copa São Paulo Light. Mas os treinos dos últimos meses foram dedicados para o campeonato brasileiro que está acontecendo este mês. Treinando um pouco para tentar ganhar o brasileiro. Como é que tem sido essa preparação? Está sendo muito longa para a gente evoluir bastante para tentar ganhar o brasileiro. Então, eu amo o kart e é a coisa que eu mais amo do mundo, praticamente. Há mais de um ano, Heitor abandonou o estado para competir em todo o Brasil. Hoje, ele mora em um motorhome que naturalmente fica parado no cartódromo da Granja Viana, em São Paulo. E quem deu uma mãozinha para tudo isso acontecer foi o Chile. Aqui na região, ele é conhecido como um formador de pilotos. Tento fazer deles um grande piloto. Não é só no kart, não é só na pista. É a parte de educação, disciplinar, tudo isso aí eu oriento tudo. Se ele por um acaso estiver ruim no colégio, automaticamente eu não vou treinar com ele. Eu vou deixar ele de castigo e ele vai ter que melhorar para vir para cá para fazer as coisas direitinho. E com o Chile, muitos garotos vêm compartilhando o sonho de se tornarem pilotos de Fórmula 1. Outro passo fundense que vem apostando na ideia é o Dudu. O Chile sempre me dava incentivo, assim, para mim não ter medo. Daí eu comecei, comecei a acreditar em mim e consegui. Com certeza vai sair daqui um grande homem e um grande piloto. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, confira o programa Panorama e a gente volta com o plano de jogo amanhã neste mesmo horário. Mas não esquece que hoje a gente ainda tem um encontro. Daqui a pouquinho, às 8h15 no TV Esportes. Até lá, tchau, tchau.